Aonde fica a tumba de Jesus? Este é mesmo o sepulcro verdadeiro? Historiadores e arqueologistas apontam que as amostras de calcário da tumba de Jesus tem 1.700 anos, datando da Antiguidade Romana. Você sabia que o túmulo que se acredita ser a tumba de Jesus foi aberto em 2016 pela primeira vez após séculos? Por décadas, arqueólogos e teólogos discutem se a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém é o local onde ocorreu o sepultamento e ressurreição de Cristo. A tumba foi selada em mármore desde 1500 para evitar que os visitantes roubassem peças como relíquias. Desse modo, ela é cerca de 700 anos mais velha do que se pensava, construída num arco de no ano 300, de acordo com pesquisas da Universidade Técnica Nacional de Atenas. Isso se alinha com a crença histórica de que os romanos construíram um santuário no local por volta do ano 325 para marcar o local do sepultamento de Jesus. De acordo com historiadores, o descanso final de Jesus fica numa caverna dentro da igreja e contém uma tumba conhecida como Edícola. O teste foi-se deu como parte do trabalho de restauração que abriu o túmulo pela primeira vez em séculos, em outubro de 2016. Com efeito, a equipe da Universidade Técnica Nacional de Atenas datou argamassa sob a laje inferior para o ano 345 usando um processo chamado luminescência opticamente estimulada, que determina quando uma substância foi exposta à luz pela última vez. Ademais, acredita-se que Constantino, o Grande, o primeiro imperador cristão de Roma que governou de 306 a 337, tem enviado representantes a Jerusalém para encontrar o túmulo de Jesus. É realmente o túmulo de Jesus? Os especialistas ainda têm dúvidas sobre se este túmulo realmente pertenceu ou não a Jesus Cristo. Ao contrário dos representantes da igreja de Constantino que determinaram qual cruz pertencia a Jesus por meio de façanhas milagrosas, arqueologicamente, existe a possibilidade de que essa tumba também pudesse ter pertencido a outro judeu famoso como Jesus de Nazaré. Entretanto, uma longa prateleira ou leito funerário é a principal característica do túmulo. Conforme a tradição, o corpo de Cristo foi posto no local após a crucificação. Essas prateleiras eram comuns durante o tempo de Jesus em tumbas de judeus ricos durante o primeiro século. Os últimos relatos escritos por peregrinos mencionam um revestimento de mármore cobrindo o leito do cemitério. Como é por dentro da edícula? A edícula é uma pequena capela que abriga o santo sepulcro. Possui duas salas, uma contém a pedra do anjo, que se acredita ser um fragmento da pedra que selou o túmulo de Jesus, a outra é o túmulo de Jesus. Após o século XIV, uma placa de mármore sobre o túmulo agora o protege de novos danos causados por multidões de peregrinos. A Igreja Católica Romana, a Ortodoxa Oriental e a Apostólica Armênia têm acesso legítimo ao interior da tumba. Ademais, todas as três celebram a Santa Missa ali diariamente. Entre maio de 2016 e março de 2017, a edícula passou por uma cuidadosa restauração e reparo após a estrutura para torná-la segura para os visitantes novamente. A entrada na igreja é gratuita e visitantes de todas as religiões são bem-vindos. Outra provável tumba de Jesus. A tumba do jardim fica fora dos muros da cidade de Jerusalém, perto do portão de Damasco. Desse modo, muitos a consideram como o local do sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Também conhecida como Calvário de Gordon, a tumba do jardim é diferente da edícula que existe na Igreja do Santo Sepulcro. A tumba foi descoberta em 1867, mas a crença de que este é o local exato onde Jesus foi sepultado, também vive em meio a controvérsias. Contudo, um dos pontos-chave para apoiar a autenticidade da tumba é sua localização. A Bíblia afirma que o local de sepultamento está fora dos muros da cidade, o que de fato é o túmulo do jardim, ao contrário da Igreja do Santo Sepulcro, que está dentro deles. Um outro ponto sobre a autenticidade da tumba do jardim é que os arqueólogos colocaram a data da tumba como sendo 9 a 7 antes de Cristo, correspondendo ao final da Era do Velho Testamento. Por último, os bancos funerários da tumba do jardim foram cortados durante o período bizantino dos séculos 4 a 6. Isso dá crédito aos historiadores que afirmam que, se fosse um local de tal importância, não teria sido desfigurado dessa forma. Ademais, no momento da reforma do túmulo, a Igreja do Santo Sepulcro já era reverenciada como o mais importante santuário cristão. Então, gostou deste artigo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.